ZYL duzentos e cinquenta e oito Rádio Manhoaçu AM setecentos e dez. Uma emissora da Fundação Expansão Cultural Manhoaçu, Minas Gerais. Domingo Total, apresentação Theo Nazaré. Theo Nazaré, homem, alegria e Que bom, que bom, já estamos de volta no programa Domingo Total, destacando mais, mais um quadro todo especial, um quadro que faz sucesso aqui na nossa rádio, né? Vocês que escutam sempre a nossa rádio, todo domingo tem uma novidade, né? Teremos os grandes talentos da internet, nossos astros aqui da região, de São Paulo, de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro e de Tocantins, vocês já ouviram tantos talentos que a gente descobre na internet passando por aqui, valorizando todos vocês. Uma rádio que toca de tudo um pouquinho, mas valoriza você também do outro lado. Agora já estamos falando para o mundo inteiro, por isso a gente valoriza também todo o pessoal aí curtindo a nossa programação. Grandes astros da música passam por aqui também cantando e contando histórias de sucesso, cantores como os Folhas, os Feveres, aí o Kiko Sambianchi, são talentos de todo o nosso Brasil passando por aqui. E agora, o Conexão Rádio Mundo trazendo muitas novidades, girando por aí por Paris, Portugal, a gente vai buscando novidades, novidades no Conexão Rádio Mundo hoje para ser entrevistado, mas um grande talento musical que faz sucesso por lá. Em Paris e outros países, ele é mais um mestre da Kizumba, estilo bastante badalado por lá, emplacando vários sucessos numa levada bem brasileira. Estou falando do grande cantor e compositor português, Fábio, conhecido por Twitch, Twitch conosco hoje diretamente de Portugal, Lisboa. É só mais um corpo para cabeça a fogo Tu mereces muito mais Brasil, só te engana Brasil, só te honra Digo só que quero a ti Digo só que venha por ti Brasil, só te engana Brasil, só te honra Digo só que quero a ti É um prazer enorme estar com todos os brasileiros, os estrangeiros, à volta da rádio, na região, via net. Obrigado também a Téo Nazaré, diretores pelo programa de Minho Total. Quero agradecer também a Deus, porque eu sei que ele tem um propósito para mim. Quero agradecer a toda a gente que tem participado nesta minha batalha, neste meu projeto, no meu sonho. Sinceramente, só tenho a agradecer a toda a gente. Que bom, que bom. Mais um cantor aqui, português conosco. Ele faz sucesso em Paris e em outras localidades também. Um quadro especial foi lançado para você, que faz música bonita. Você que canta, encanta. E agora a gente tem esse espaço aqui no Brasil para vocês também, Luiz. Que bom. Tanta gente boa passando por aqui de Portugal. E vocês cantam bem, né? Cantam bem. Tem melodia, suavidade, poesia, tudo isso. E a gente vai valorizando com carinho. Aqui a gente valoriza. Aqui no Brasil a gente valoriza. Me fala aí de onde você é, de sua terra natal, Luiz. De quando começou a se interessar por música. E que estilo rítmico te chamou mais atenção para entrar para o mundo da música? Bom, a minha terra natal é 90, fica mais ou menos a 60 quilômetros da capital que é Lisboa. E eu comecei a me interessar para música desde muito pequeno. A minha mãe atuava, o meu irmão formou uma banda. O meu pai esteve em escolas de música, mais os meus tios. Na altura o estilo que me interessava mais até era o pop, R&B. Também passei um bocado pelo rock e o punk. Foi muito... Foi tudo assim muito... Eu acho que tudo foi passo a passo, de grau a grau. Fui evoluindo com o santo tempo e a necessidade de mostrar ao mundo aquilo que eu senti através da música. Não é uma letra de um estilo só, mas é mais por aí. Muito bom, Luiz. Agora fale um pouco sobre o seu tema, a sua canção. Vem cá, em seguida nós vamos ouvi-la, não é? É um tema recente, é feito na base de que todos nós procuramos o melhor no outro género, seja dos homens à procura de mulheres ou dos homens à procura de homens. E o Vem cá retrata isso mesmo, quando às vezes até a gente encontra-nos aquela pessoa e talvez queremos que ela esteja conosco e há outras pessoas no meio e nós só vemos uma no meio de tanta gente. É mais por aí. É mais por aí. Eu sei que o pessoal vai gostar. O brasileiro vai gostar. Rádio Manho A Sua M é assim. Feita pra você. Feita pra mim. Vem cá, me pega, me encosta como tu vizés. Me deixa, fazerei o que não pisco contra as mulheres. Vem cá, me pega, me encosta como tu vizés. Me deixa, fazerei o que não pisco contra as mulheres. Se te entregas, entrego-me a ti e vamos fazer o que Deus quiser. O que Deus quiser. Não diga não, não peça perdão. Te vou dar tudo o que eu tiver. O que que eu tiver. Não digo que elas não são boas. Vem cá, me pega, me pega, me encosta como tu vizés. Me deixa, fazerei o que não pisco contra as mulheres. Vem cá, me pega, me deixa, fazerei o que não pisco contra as mulheres. Vem cá, me deixa, fazerei o que não pisco contra as mulheres. Vem cá, me pega, 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 me pega. Não diga como tu vizés. Não diga como tu vizés. Me deixa, fazerei o que não pisco contra as mulheres. Vem cá, me pega, me pega, me pega, me encosta como tu vizés. Não diga como tu vizés. Me deixa, fazerei o que não pisco contra as mulheres. Que bom, Duiche, conosco diretamente de Portugal. Nós girando pelo mundo afora com a Rádio Manhã, a sua AM 710. Duas potências, Rádio AM 710 e a nova FM, levando som para o Brasil e o mundo. E aqui a gente divulgando trabalhos maravilhosos com cantores internacionais agora também. Me fale aí, Duiche, antes de cantar, você era envolvido em outros projetos? Me fale também um pouco sobre a sua atuação televisiva e por que deixou esta carreira e em que ano isto ocorreu? Bem, Théo, antes de cantar não era bem antes de cantar. Eu estava já envolvido em projetos de teatro e de televisão, a nível de novelas, mesmo quando cantava. Porque eu comecei a cantar mais cedo do que essa minha, outro amor, vá lá assim, pela representação. Mas nós temos que saber em que ponto é que nós estamos numa coisa que nós gostamos. Eu sei que na música estou muito melhor do que para a representação e na altura envolvido em uma pequena participação nos Bães com Sucas, na novela Fachinos, na novela Deixa-me Amar, entre outros pequenos projetos a nível de teatro. Mas a música sempre foi a música e não há comparação para aquilo que eu sinto quando estou em palco e para aquilo que eu sinto quando sinto que as pessoas... Até podem não me conhecer fisicamente, mas sabem qual é que são os meus temas, conhecem as minhas letras e é isso é que me enche mesmo o coração. Mais ou menos em que ocorreu a minha tomada de decisão de largar a representação foi, penso, por aí em 2007, 2008 mais ou menos, em que quis-me focar mesmo só na música. E ainda bem que assim o foi, por um lado ainda bem, mas talvez um dia, talvez eu nunca saiba o dia da manhã, mas talvez um dia volto, se houver algum convite, volto a tentar a representação em concordância com a música, claro, porque a música é música. Que bom, Luiz, conosco hoje falando um pouco sobre a sua vida, a sua história de vida, né? Portugal, Lisboa, né? Cantando e cantando, arrastando multidões, falando um pouquinho também sobre essa música, o tema Quatro Paredes e ouviremos em seguida, Luiz. Vamos oferecer também o pessoal ouvindo a gente longe, que ela ofereceu para a querida esposa Andalúcia Portugal, curtindo a gente, a Mariana, minha filhota, também curtindo. Para vocês que estão ouvindo em todos os lugares, daqui a pouquinho eu vou falar a nome de muita gente, tá bom, Lisboa? Aí também de Portugal, você pode mandar também para Paris, amigos, gente que curte você no mundo inteiro, né, Lisboa? Em relação ao tema Quatro Paredes, é o meu Quatro Paredes, Quatro Paredes e há de ser um Quatro Paredes, é um tema e foi um vídeo que fui eu que escrevi. E agradeço imenso à Black Rose, porque eles, sem dúvida, foram também um dos pilares para eu estar neste patamar neste momento, porque eles é que me deram quase toda a bagagem neste momento. Tenho que agradecer muito ao Nuno, à Andreia, porque além de ser grandes irmãos e grandes amigos, sei que são grandes profissionais. E na altura, quando estávamos a pensar fazer o Quatro Paredes e eu estava a dizer o Guião e aquilo, eu e o Marco, que também é um auxiliar de produção do Nuno, andávamos a discutir como é que iríamos fazer, porque eu não queria fazer uma coisa em que envolvesse o normal das músicas todas hoje em dia, que é mulheres, 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 e quis levar uma coisa assim um bocadinho para um patamar mais representativo, mais de novela, e daí surgiu a ideia do Quatro Paredes. E surgiu a ideia de fazer o Quatro Paredes de uma forma mais de psicoterapia, portanto, mais por aí, em que a rapariga, que é nomeadamente a terapeuta, ela não é psicóloga nem é psiquiatra, ela simplesmente, tudo o que se passa no videoclipe é a imagem que ela tem do resto. Eu sim sou o doutor e no fim do videoclipe isso percebe-se, porque aquilo tudo é uma ilusão dela, em que ela pensa que está a ser consumida pela aquela vontade, mas essa vontade já existe dentro da cabeça dela por ela ser, vá, dita, a maluca. E isso é o Quatro Paredes. É o que nós podemos fazer sempre tudo em Quatro Paredes, mas ninguém tem a ver com isso. Eu sei que parece um cara estranho, mas é verdade. Tu percebesse o teu, já? Legal, o Quatro Paredes conduz-se agora com vocês ouvindo a nossa rádio em todo o Brasil e o mundo. Você me deixa pregado ao chão, me deixa agarrar a sua mão, se for parecer a teu homem ou o que preciso fazer. Eu te levo no altar, nós já muda a tua anelar, mas nunca é só loucuras, loucuras, loucuras. Não só travessuras, travessuras, travessuras. Quero uma mulher com M grande, que me faça sentir importante, que partilhe a todo momento, junto, junto. Mas pode-me agarrar com o nar, fazer de mim teu refém. Vou fazer você rezar, Ave Maria, amém. Mas pode-me agarrar com o nar, fazer de mim teu refém. Vou fazer você rezar, Ave Maria, amém. Os dois juntinhos, juntinhos, juntinhos. Entre quatro paredes, paredes, paredes. Os dois juntinhos, juntinhos, juntinhos. Entre quatro paredes, paredes, paredes. Conselho a leite a tipo top, és diva lá no camboa. Já percebi que está com fome, mas não me come todo já. Sei que você vai se render, e eu vou me render a ti. Já não dá para esconder, você é feita para mim. Por isso vem me agarrar com o nar, fazer de mim teu refém. Vou fazer você rezar, Ave Maria, amém. Por isso vem me agarrar com o nar, fazer de mim teu refém. Vou fazer você rezar, Ave Maria, amém. Os dois juntinhos, juntinhos, juntinhos. Entre quatro paredes, paredes, paredes. Os dois juntinhos, juntinhos, juntinhos. Entre quatro paredes, paredes, paredes. Entre quatro paredes, paredes. Entre quatro, 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 paredes, paredes. Uns dois juntinhos, juntinhos, juntinhos. Entre quatro paredes, paredes, paredes. Os dois juntinhos, juntinhos, juntinhos. Entre quatro paredes, paredes, paredes. O nosso bate-papo Todo descontraído hoje Eu condujo diretamente de Portugal Cantando, fazendo seu sucesso com a Kizomba A Kizomba é um ritmo que toca bastante Aquele som de estilo Despacito E por falar nisso, deixa eu me falar O que você está achando dessa levada aí Está sendo bastante tocada aqui no Brasil A onda Despacito O que você está achando disso? Vocês estão ouvindo aí também? O que quer dizer sobre o Despacito? Despacito Eu acho que é Caiu que nem uma bomba Acho que não é só na América Latina Caiu que nem uma bomba no mundo Acho que foi uma grande junção latina Do melhor que se calhar já se fez até hoje Acho que nem o Fonzi Nem o Daddy Yankee Pensariam que chegasse tão longe Tão longe Porque pegou moda Pegou toda a gente Toda a gente conhece a música Alguns inventam letras Mas toda a gente conhece a música Eu acho que esse é que é o caminho Do mundo latino E novas coisas também virão Da Wish E vão poder esperar coisas assim do género Vamos bailar muito Porque Despacito é uma referência Acho que hoje em dia Para quem quer fazer algo do estilo Despacito é É muito bom Muito bom mesmo Para todas as chicas As gachinhas do mundo Rio de Janeiro Putacana Havaí Lisboa Angola O Roma do Ovo Ela só assim Ela vem sem mim Para arrancar pedaço É um delirio de love Fico logo sem voz Me adianta um stop Pois ela já me tá agarrada Num jeito bem doce Bem caliente Pois ela já me tá agarrada São os chicos São tudo da noite Mas ela não para Não para não Ela é que hoje me tem na mão Eu não vou negar Não, oh não Mas só ela sabe fazer Com que eu perca o juízo Não, não, não Não, não, não Me faz perder o juízo Não, não, não Não, não, não Me deixa cedo Me deixa cedo Me deixa cedo Me deixa atrevido Me deixa cedo Me deixa cedo Me deixa cedo Me deixa atrevido Rádio Manhã A sua M710 Trazendo novidades Para você Conexão Rádio Mundo Um programa valorizando O nosso pessoal de Portugal Primeiro programa no Brasil A fazer isso aqui Isso aí Eu sei que vamos ser copiados Para o Brasil inteiro A gente quer É isso mesmo Que vocês copiem Porque nós temos Grandes talentos Em Portugal Lisboa Paris Nossa Conexão Rádio Mundo Chegando aí Quantas vezes abriste a porta Quantas vezes te olhaste no espelho e viste a revolta De alguém que não conhece As perguntas que faço Quando me deito e penso Que nem deveria nascer Pois o mundo está feito Para aqueles que enganam e matam Mas perdoem-me se isso não faz parte do meu ser E se tudo fosse perfeito Será que o homem nos feio Teria o mesmo encanto Numa sociedade de engano Ou talvez Seria mais um que pisa O mesmo chão que tu Ou será Corta-nos mercados Não esqueces por Jesus E se tudo fosse perfeito Todos iríamos num simples beijo Num simples abraço Tudo era feito Nada mudaria no teu reino Um colo Um sorriso Num solo Num fio Tudo era-me um dia Um poema escrito Sem nada Mas com tudo eu fico Como eu aprendo Como eu ensino Não há mentira Nem falsidade Não se esconde nada Somos a verdade Desde o teu olhar Ao teu toque Arrepios e sorrisos Fazem a sorte Eu sei o que nos bate à porta Com pedras Fazemos nosso forte Eu sei o que nos corta No lençol Sem costura Sem corte Neste espolho Pordido Reflexo Difundido No amor Com os mitos Fingidos Neste espolho Pordido Reflexo Difundido Uma lágrima No choro Caído Neste espolho Pordido Reflexo Difundido No teu passo No cor Sugestivo Neste espolho Partido Reflexo Difundido Na canção No cor Mais lindo E se tudo fosse perfeito Será que o homem nos faz Que bonito Isso Você tem realmente Tem muita coisa boa Na sua cabeça Isso é muito bom Joga para fora Jogando para fora Muita gente vai poder ouvir você Hoje o Brasil Conhecendo o Duís Grande cantor de Portugal Aqui na Rádio Manhã Sul AM710 Fazendo acontecer E a festa é sua A festa é nossa A festa com certeza É de todo mundo Afinal de contas O nosso site Tribunodoleste.com.br Vai levando do Duís Para o nosso mundo inteirinho Agora ouvindo a nossa rádio Os companheiros Amigos de Duís Os fãs de Duís Aí em todos os lugares De Portugal Paris E outras localidades também Me fale agora Mais uma coisa Olha aqui Me fale Como é olhada a classe Dos artistas musicais Em Portugal Tem tido apoio Governamental Por aí Duís E o que está faltando? Bom A classe dos artistas Aqui em Portugal É um bocadinho Os dois lados Do mundo artístico Resume-se muito A padrinhos A apoios Que eu no meu caso Os apoios que tenho É de pessoas É de pessoas Que acreditam No meu trabalho Mas hoje em dia Por exemplo A rádio Obriga-te A tu gostares de uma música Várias vezes ao dia Mesmo que tu não gostes A música A música tem que ser ouvida Porque é o filho Ou porque é o padrinho Ou porque Aqui em Portugal É muito difícil Nós mantermos lá no top Porque tem que ser Mesmo por gosto Tem que se lutar Lutar persistência E o que eu acho Que está faltando em Portugal É A humildade De dizer Que aquele pode não ter O melhor nome Mas Aquele é melhor que o outro E eu acho Que nós artistas Aqui em Portugal Ficamos um bocado Mais aquém Em vez de nos juntarmos Todos E lutarmos tudo Para o mesmo Porque nós temos Que ser o exemplo Para a sociedade Para os jovens Para os adolescentes Mesmo para os mais velhos E eu acho que é isso Que está a faltar em Portugal Porque nós temos Muito bons artistas Mesmo muito bons artistas E temos Temos um grande talento Mesmo como no Brasil Eu acho que se a gente Juntasse um pouco Dos dois Como vocês têm visto Com os Dama E com o Pensador Eu acho que tudo Fazia sentido Porque nós somos Um povo irmão E se houvesse Os dois lados Seria perfeito Para nós E para vocês Acho que seria Vem cá Me pega Me encosta Pois é Duiche Em todos os lugares Tem isso Aqui no Brasil Também tem demais Muita gente boa Por aí afora Sem gravar E a gente sabe Que um dia Acontecem Mas não com todos A gente sabe Que acontece com a minoria Mas infelizmente Nós temos grandes talentos Temos grandes talentos Assim como vocês Em Portugal Letras Melodias Gravações Maravilhosas Vamos ouvir Com você Minha Pequena Fala um pouquinho Aproveite e fale Sobre essa música Minha Pequena Sua também Minha Pequena Minha Pequena Minha Astral Porque foi o meu primeiro tema Deste novo projeto Foi o boom Quando saiu Com a esquizomba Foi uma história Que foi acontecendo E a letra dessa música Aconteceu mesmo E eu fui escrevendo Com todo o cuidado do mundo Para as palavras Saírem certas Para as pessoas Imaginarem a situação certa E em breve Vá de sair um videoclip Sobre a minha pequena Eu acho que fazia Tudo o sentido Porque é uma letra Muito boa E acho que consegui Retratar tudo Naquilo que se passou E eu Só tenho a agradecer Às pessoas Que na altura Me fizeram Fizeram escrever Essa música Que me fizeram Gravar esse som Porque eu acho Que é dos melhores Que é dos melhores Que eu tenho Menos para mim Eu sei que as pessoas Têm sempre a sua opinião Mas esta é a minha E pá Ainda bem que falaste dela Que esta é a melhor E é Então É só Tá bom pra correr Bom pra correr Bacana Minha pequena Vamos ouvir aí Com o Dwi Aqui no Brasil Pela primeira vez Conosco Dwi Fazendo a festa Com todo mundo Né menino Aquele abraço Sim Entre uma dama Bem perfumada E bem charmosa Pede uma dança Um pouco de conversa É não é gostosa Eu pensei em duas vezes Eu vou estar atrás Ela me fala Moça Não vai sejar Fico bem pão Essa moça é tanto Eu te sinto Não vou ficar nem mais um tempo A olhar pra ti Nesse jeito rebelde Pra mim Mas se querias tanto Vou lá com o mar Porque na hora do legal Daqui Se tu querias tanto Eu Vou ficar tão bravo E tu Vais cair de jeito Então Vamos te arraixar A noite inteira A noite inteira Ei Vem minha pequena Minha pequena Vem me acompanhar Vamos te arraixar A noite inteira A noite inteira Vem minha pequena Minha pequena Vem me acompanhar Amada moça da pátria vida E eu o fiz Eu nem lutar Será que o esquema Dessa diva É só descontrolar É que eu já nem Estou em mim Fico assim Sem jeito E ela sabe Está a conseguir Ter-me bem currado É melhor Eu conduzir Um 4x4 Com tanta areia Para o meu caminhão Moça Tu nem tens noção O que será O que será No colchão É que tu estás a conseguir Me enfrentizar O teu toque é tão bom Que eu vou deixar Me arranca-se um pedaço É meu nosso Eu juro Descontro Se tu queres Se tu queres Se tu queres tanto Caminar Pequena Venha acompanhar Vamos Tarraxar 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 Tu vai ficar maluco Vamos Vamos Tarraxar 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 Tu vai ficar maluco Vamos Vamos Tarraxar A noite inteira A noite inteira Ei Minha pequena Minha pequena Venha acompanhar Vamos Tarraxar A noite inteira A noite inteira Venha pequena Minha pequena Venha acompanhar Vamos Tarraxar A noite inteira A noite inteira Ei Minha pequena Minha pequena Venha acompanhar Vamos Estamos a rachar a noite inteira, a noite inteira Estamos a rachar de minha pequena Estamos a rachar de minha companhia Estamos a rachar Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Minha pequena Luiz, diretamente de Portugal, Lisboa Falando aqui na Rádio Manhã, sua M710 Viajando por aí afora no nosso portal O site tribunadoleste.com.br Ganhando o Brasil de ponta a ponto Mundo inteirinho, por isso esse quadro especial Afinal de contas, nós estamos ganhando o mundo Vamos valorizar aí grandes talentos do mundo inteiro também Um abraço ao Padre Luiz Carlos Ramos, ouvindo a gente aqui, nosso diretor geral, né? Abrindo espaço agora para artistas internacionais, a gente que faz o Conexão Rádio Mundo e faz também descoberta da internet com cantores de Manhoaçu, Manho Mirim, Alto Equitibá, cantores de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Tocantins, tantos que já passaram por aqui, né? E também temos os grandes artes da música, cantores famosos que passam por aqui constantemente também, a gente trazendo canções que marcaram com eles, né? E um espaço reservado para todo mundo. Por isso, o Conexão Rádio Mundo está trazendo hoje, Luiz, diretamente de Portugal, Lisboa, para falar com você. É nele que canta e arrasta multidões por ali afora, né? E agora é o seguinte, Luiz, vamos lá, vamos lá, vamos conversar mais um pouquinho. Você tem gravadora ou grava independente? Me fale sobre as parcerias feitas também, tá? Além da Kizomba, quais outros estilos são executados em Portugal? Tenho um local onde gravo o Atlas e também tenho que agradecer ao Fran pela oportunidade de lá estar a gravar e do Val, do produtor, mais o do Under, que têm sido fantásticos cada vez que lá vou, têm sido muito acolhedores. Parcerias, tenho mais Kizomba, a Black Rose que me tem dado tudo a nível de videoclipes e de força. Aqui em Portugal, além da Kizomba, trabalha-se muito o pop, o rock. Cada vez se ouve mais o vosso funk, muito funk, cada vez há mais funk. É mais o rap também, hoje em dia, está de volta com o Grande Peruca, com o Portónio. O reggae, já não é bem o reggae que se ouve aqui muito. O Reggae Campo tem levado o reggae a outro patamar, que usa um bocadinho mais do... Aquilo não é bem a R&B, nem a reggae, é uma junção dos dois. Mas tem feito um trabalho fantástico, fantástico, em levar o nome também da música portuguesa a outros mundos. E nós temos que agradecer a todos os artistas portugueses que conseguem levar o nosso nome. Pois é, Duíste, vamos torcer muito por você, viu? Porque realmente você é um grande, é um grande cantor, um grande artista. Fala um pouquinho sobre a música colada em mim, música sua também, é sua. Me fala um pouquinho sobre ela e vamos ouvir ela também. Todo mundo quer ouvir o Duíste hoje com a gente, né? Não tem muito a dizer, é mesmo que colada na mim, são vivências, são momentos em que as coisas saem por natureza. E é ficar colado. Colado aqui ao Rádio Manoasso, ficar colado na Minas Gerais, ficar colado na Lisboa. Temos que ficar colados em tudo, tudo o que a gente gosta, tudo o que a gente ama. Ficar colados a Deus, ficar colados às nossas intuições. E é, bota a lua, então, bota a lua, então. Então vamos ouvir com Duíste, diretamente de Portugal, Lisboa. Colado em mim. Rádio Manoasso, Aime, é assim, feita para você, feita para mim. Rádio Manoasso, Aime, é meu floreco. Rádio Manoasso, Aime, vou te amar, vou te abusar, vou te abusar, vem tu lado na Minas Gerais, vou te amar, vou te abusar, vou te abusar. Rádio Manoasso, Aime, é meu floreco. 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 Como se faz do lado da minha Tá todo mundo ligado, querendo mandar um alô pro pessoal com a gente Ouvindo em São Paulo também, o Paulo Zang, grande cantor aí Um cantador também, um grande poeta Esse menino fez um sucesso aqui na semana passada também Nos grandes talentos da internet Querendo mandar um alô também pra Eliana, também ouvindo a gente aí Trabalha aí no SBT Não é isso mesmo, Eliana? Abração pra você que apresentou a filha também Que é uma grande cantora que mora no Reino Unido Que brevemente vai estar com a gente também Eliane, abraço pra você aí no Reino Unido ouvindo a gente também aí Tá preparando canções bonitas Ela canta demais também Grande talento da internet Vocês vão conhecer também no programa Vindouro Mas enquanto isso, do outro lado Olha, você tem gravadora? Você já disse que realmente está gravando independente Não é isso, Luiz? Agora, como são realizados os seus espetáculos? Bem, como são realizados os meus espetáculos? Eu digo que normalmente os meus shows são uma espécie de festa em família De amigos, de toda a gente Com aquela áurea e aquele brilho que toda a gente gosta Aquele calor imenso que a gente gosta É ali que eu me sinto bem É ali que eu esqueço o resto Que deixo um bocado de lado aquilo que a vida me vai dando E que sou mais um Só que estou lá em cima E tanto um que posso estar eu Como pode estar outro Muitas vezes até vou ter que o soco aí embaixo E eu muitas vezes digo que prefiro que estejam a dançar E não estejam a olhar para mim E estejam-me simplesmente a gostar do momento, da música E que se divirtam Porque é isso que eu gosto É que as pessoas se divirtam Porque acontece muitas vezes As pessoas até conhecem toda a gente da minha música Mas fisicamente até podem não me conhecer Mas isso é a maior A maior prenda que me podem dar É eu sentir e estar a atuar E ver as pessoas todas se divertirem Todas felizes E é isso que eu mais quero Que bacana Suas canções bonitas é Duiche Você realmente é bastante inspirado Isso é importante E também você capricha nas canções Que bom, que bom Tem muita gente boa te ouvindo em todos os lugares Por isso a gente quer mandar alô para todo mundo Olha Duiche É como são realizados os seus shows, espetáculos Digo, né E me fale também sobre um momento inesquecível Nos jogos Lusofonia em 2009 Foi no estádio de Portugal No estádio de amor Estavam Eu lembro-me de um momento Em que estava 7 mil pessoas Cabo Verdeanas Era um jogo de Cabo Verde contra Moçambique E no final do espetáculo Fui proposto para atuar E perante aquela municidão toda Atuei, diverti-me imenso Estava toda a gente a divertir Todo aquele povo a divertir-se Que é um povo também Que quero mandar um grande abraço Para quem me tiver ouvido Cabo Verde Que é um povo muito quente Muito divertido E engraçado foi que Quando eu estava a interagir com eles E houve um que soltou para o pé de mim E eu passei-lhe o microfone Para ele dar um AKA E ele agarra no microfone E fugiu pela pista Tartan Tive que ir a polícia atrás dele Pronto, o show continuou Até o microfone chegar Mas foi engraçado Foi engraçado isso acontecer Pois é, vamos ouvir então Essa música Vou ser teu par Com você Duís Você que está hoje aqui Realmente conquistando Muitos fãs do Brasil Muito bom, muito bom Muita gente do Facebook Vai te procurar aí agora Muitos brasileiros Você vai ter muitos Mais muitos fãs Vamos ouvir então Vou ser teu par Acho que o melhor do que explicar É mesmo ouvir Que é ouvir E posso até cantar para vós Se vocês quiserem Que ainda não cantei Um pouco para os meus ouvintes Então vamos lá Deixa-te andar uma vida Louca, suave Como é suposto E moça, prometo me entregar Serei o teu fiel É amor do amor Te acordo Não te nego Qualquer pedido que te faça Feliz, feliz, feliz Baby Baby Porque eu vou ser o teu par E você é minha bebê Eu vou ser o teu par E você é minha bebê E aí, teu par Deu Bota a luz nisso I wish Me deixa tentar uma vida Louca, suave Como é suposto E moça, prometo me entregar Serei o teu fiel É amor do amor Te acordo Te acordo A meio da noite Para fazer amor com mim Me arranjou Me arranjou Naquela ocasião Prefeita para ti Não te nego Não te nego Qualquer pedido que te faça Feliz, feliz Baby 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 Porque eu vou ser o teu par E você é minha bebê Eu vou ser o teu par E você é minha bebê Musa Tu linda Garo tan divina bandida Te nome Vo da tua Subir o tan fof Nu o ti mandal Rezek Therefore Te zer te kishboy Boa a yo Carota fina, perfeita, metida Me fizeste levar a fasquinha com tanta curvinha Só pode ser rainha Mas se for pra meter, meter, meter Se for pra derreter, derreter Não deixa nada por fazer, bebê Eu vou fazer você nunca esquecer de mim Mas se for pra meter, meter, meter Se for pra derreter, derreter Não deixa nada por fazer, bebê Eu sei que você está a gostar de mim Porque você é o teu pai E você é minha bebê E você é o teu pai E você é minha bebê Porque esta noite eu vou ser teu pai E tu é minha bebê E tu é minha bebê Porque esta noite eu vou ser teu pai E tu é minha bebê E tu é minha bebê Segui, segui Tu corpo é veneno Teu lábio, teu lábio é veneno Teu charme, teu charme é veneno Um sorriso, um sorriso é veneno Porque eu vou ser o teu pai E você é minha bebê E você é minha bebê E você é o teu pai E você é minha bebê Que bacana, Duís conosco hoje O Fábio fazendo a festa com a gente hoje Diretamente de Portugal, Lisboa O Conexão Rádio Mundo Girando por aí afora Buscando grandes talentos musicais Grandes, grandes, grandes E agora pode mandar um alô pra todo mundo aí Pode mandar pra quem você quiser aí Tanta gente ouvindo a gente em todos os lugares Duís Uma emoção enorme Estar aqui convosco Estar para o Brasil Para a França Para a Suíça Para todo Portugal Para a Angola Quero agradecer ao Sari Pelo feedback A todas as colombianas Mais chicas Ei mami É Colômbia É Portugal Toda a gente Cadrena, Duís Eu estou convosco Vocês são tudo para mim Muito obrigado a todos Muito obrigado a ti Até no Azaré Obrigado à família de Manuasso Obrigado a Minas Gerais Obrigado Brasil Está ligado Que bom, que bom Agora me fale sobre uma música bonita Não, ou melhor Primeiramente vai falar sobre os shows Sobre os shows Duís Fala aí Ei, ei, ei Aqui é The Wish Estamos ligados na Rádio Manuasso Minas Gerais Brasil Este é o Domingo Total Com o Theo Nazaré Aos meus fãs Amigos Família de Portugal Paris, Angola E o resto do mundo via net Baixoso é contactar via mail TheWish Underscore BlackRose Arroba Outlook.com Ou diretamente pelos contactos Na minha página oficial Do Facebook The Wish Oficial O processo é simples É enviar mail As condições são enviadas depois E estamos aí para fazermos a estrada O mundo é nosso Deus é grande E ela está sempre comigo E é siga Siga, siga Bacana sobre ti Com o Dwich Vamos ouvir agora para você que está ligado comigo Conectado em todos os lugares Também aqui Alegria Emoção Você está ligado na Rádio Manuasso AM 710 Em Manuasso Minas Gerais Brasil Para você que está em Portugal Para você que está em Portugal Ouvindo a gente também em Paris Amigos do Dwich Fãs do Dwich Ouvindo a gente aí E consagrando ainda mais esse grande talento Esse grande jovem cantor Aí falando com a gente diretamente Portugal Lisboa Lisboa Outra querida Outra mais linda Não vejo Roberto Leal Esse foi um grande talento de Portugal Que fez muito sucesso aqui no Brasil Continua cantando Roberto Leal Vamos ouvir Se você não quero nem tento Eu só quero você parada no tempo É a tua beleza faxina No teu corpinho de menina Mas pode dar uma bandida Sou a mina e tua armadilha Por mais que eu queira esconder Eu não consigo Por mais que eu queira esconder Eu não aguento Que tu és a mulher Que completa a minha vida Que tu és a mulher Que me tirou da minha vida E se você se for Meu coração vai chorar Se seu homem não for Meu coração vai chorar Porque você é bem fofa Tão guti Tão caliente O sabor da tua boca Tão louca Me pertencer E o tom da tua pele Me faz querer mais Eu só quero que você Não me larga mais É a tua beleza faxina O teu corpinho de menina Mas pode dar uma bandida Sou a mina e tua irmã Sou a mina e tua armadilha Por mais que eu queira esconder Não consigo Por mais que eu queira esconder Não aguento Que tu és a mulher Que completa a minha vida Que bacana que você está comigo ligado Mas infelizmente está chegando a hora Está chegando a hora É hora de partir Vamos partir Mas o Duish fez a festa hoje aqui Falando com a gente diretamente De Portugal, Lisboa De Portugal, Lisboa Eu sou o programa Todo especial aqui com a gente Duish Muito bom estar com você Você vai voltar mais vezes Porque realmente Todo mundo aderiu As suas canções O pessoal gostou bastante Da sua participação aqui Um jovem talento De Portugal Fazendo essa festa com a gente Agora É o seguinte Duish Eu gostaria De encerrar este programa Mas com a música bonita Que você vai cantar Também daqui a pouquinho A música do Mais Que Zomba Atrevido Produzido pela Black Rose Tá bom? Nós vamos ouvir aí Esta canção com você No nosso programa Nosso programa que vai aí Hoje ganhando o Brasil O mundo Por isso que a gente valoriza Vocês Vocês que são cantores Grandes talentos da internet Sempre a gente traz aqui também Hoje Nossa conexão é Rádio Mundo Havaí Lisboa Angola Oloa do Ovo Ela chama-se E ela Ela vem sem mim Muita arrancar pedaço É um delírio de louvo Fico logo sem posse Me adianta Um stop Você já me tá agarrado Num jeito bem doce Bem caliente Você já me tá agarrado Sou o chico Sou tudo da noite Mas ela não para Não para não Ela é que hoje me tem na mão Eu não vou negar Não, não Mas só ela sabe fazer com que eu perca o juízo Não, não, não Não, não, não Me faz perder o juízo Não, não, não Não, não, não Me deixa cedo Me deixa cedo Deixa cedo Entrevindo Oh Me deixa cedo Me deixa cedo Me deixa cedo Entrevindo Oh Bom, chega sempre aquela hora da despedida Que custa, custa muito Mas quero agradecer imenso a si João Nazaré Apresentador do programa Domingo Total Da Rádio Manoasso AM710 Aos diretores padres Luís Carlos e Carlos Altoé Beijos aos fãs, aos ouvintes de Manoasso E ao resto do mundo Obrigado a Deus por me dar este talento Estar sempre comigo Dar-me sempre aquela força Aquele brinde Às pessoas que têm estado sempre a acompanhar o meu trabalho Ao Nuno, a Black Rose E à André Ao Marco Ao Diogo Ao Carlos A toda a gente que têm estado sempre comigo Foi um prazer enorme ter estado pela primeira vez em uma rádio no Brasil Obrigado até mais uma vez pela oportunidade Eu sou o Daouiche E este é o Domingo Total Um grande abraço Tudo bem, valeu Presença do Duís conosco hoje Fazendo a grande festa aqui Cantando que zomba Fazendo a grande alegria do nosso pessoal aqui de Paris De Portugal Do Brasil Manoasso Toda a região E afinal de contas É um programa que badala todos os domingos Cada domingo Uma novidade a mais Obrigado a você Duís Obrigado a você de Paris Obrigado a você de Portugal De outros países também Da nossa querida Manoasso De Minas Do Brasil e do mundo Semana que vem a gente volta trazendo mais novidades para vocês Obrigado E até lá Se papai do céu quiser Estarei com vocês mais uma vez E ali ele quer Viu? Tchau gente Aqui termina mais um Domingo Total A Rádio Manoasso AM 710 apresentou Domingo Total Domingo Total ZYL 258 Rádio Manoasso AM 710 Uma emissora da Fundação Expansão Cultural Manoasso Minas Gerais Domingo Total Anda Rádio Manoasso